Mais comida no prato de quem precisa. Mais cuidado com milhares de pessoas. Mais dignidade para viver. O ser família está cuidando da nossa gente. Passamos bastante dificuldade. Teve um dia que não tinha nem arroz para meus meninos comerem. Morando de aluguel, sozinha, desempregada. Mãe, eu tô com fome, mãe, eu quero comer. Antes o meu filho pediu um leite, eu não tinha. Antes era um choro de tristeza de não ter, né? Mas hoje o meu choro é de felicidade. Mais de 100 mil famílias já foram atendidas pelo auxílio emergencial do governo de Mato Grosso. E mais de 860 mil cestas básicas já foram entregues em todo o estado. A alimentação, né? A comida, a fruta pra eles faltava. Agora não falta mais. Ser família, uma nova ação do programa Mais MT. É o governo cumprindo sua obrigação de prestar contas do que faz ao cidadão. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto